É o meu nome dele, é que... Sai daqui, sai daqui, sai! Errou! Beleza, cachorrão! Mas dá no agrado! Se não tiver aqui, eu não tenho aqui para a vida. Jair, segundo time, Jair Bora pegar Vai embora, vai embora Você pega ele agora que ele vai errar Bora, Jair, para o Jair Bora, Jair Bora, Jair Bora, para cá Bora, Jair Valeu, Jair Pegou, Jair Bebe minha, volta o meu Volta o meu Zé, não agradou não, vai ao jeito Último goleiro classificado do time da Vila do Flamengo Nove gols em Viga Um salto de gol É junto